No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre segurança das crianças no condomínio com portaria em moto. Isso é um tema importante, principalmente férias, feriados, final de semana, as crianças ficam soltas no condomínio, aquela loucura pra cima e pra baixo. Como proteger ou garantir a segurança nas operações de portaria em moto das crianças? Vamos falar sobre esse tema, é muito importante. Meu nome é Walter Lugo, eu sou o CEO da MinhaPortaria.com. Você já me conhece, mais de 800 vídeos aqui no canal da MinhaPortaria.com. Se você ainda não é inscrito, clique em se inscrever, se inscreve aqui no canal, segue a gente. Terça e quinta, vídeo novo. Sempre trazendo uma dica, uma orientação, o conteúdo é fundamental pra gente poder massificar o entendimento desse tipo de serviço no prédio. Então vamos falar sobre esse tema aqui. Vamos falar sobre segurança das crianças nos condomínios. Bom, qual que é o ponto? Primeiro que não é só pra criança, né? Quando a gente criou esse dispositivo chamado Criança Protegida, Essa solução nasceu na solicitação de um condomínio, onde tinha um morador com Alzheimer. Filhos desse morador falaram, olha, eu preciso proteger, porque se meu pai sair, pode ser que ele não consiga voltar. Como é que a gente faz isso? E disso nasceu uma ferramenta que a gente chama Criança Protegida. Essa é uma ferramenta para segurança do condomínio. Então, Criança Protegida, ele tem justamente a finalidade de controlar a saída. Imagina que o teu condomínio tem uma biometria, fingerprint, e pra sair tem que usar o dedo também. Pronto. A criança não tem acesso a essa biometria. A gente cria uma regra. Pessoas abaixo de, sei lá, 15 anos, é muito particular. Cada condomínio define sua própria regra. Mas a gente pode colocar uma regra no sistema. Abaixo de 15 anos não tem acesso a essa biometria. Pronto. Fica simples. Então aquela criança não sai. Ah, mas e meu pai que tem Alzheimer? Pontualmente, pra ele, não tem acesso àquela biometria. Então ele não consegue sair. Então a gente consegue garantir. Uma das características importantes é o Criança Protegida, que é o controle de saída. Aquela pessoa que vai sair, ela precisa se identificar. Inclusive, identificar diaristas, funcionários do prédio. Tudo isso você pode controlar se você tem o dispositivo de controle de acesso na saída. Saída de um prestador de serviço. Tudo isso fica registrado quando você tem um controle de saída. Não é uma obrigatoriedade, tá? Nem todo condomínio tem isso como ferramenta básica, né? Mas é realmente uma característica importante pra controlar a saída e naturalmente proteger saída. Evitando, inclusive, que crianças abram a porta pra um bandido ali mal intencionado com uma conversinha esquisita, tá bom? Uma outra característica pra garantir a segurança das crianças e de idosos e etc. É o que a gente chama de rota de exceção. O que é uma rota de exceção, gente? Por exemplo, eu sou morador. A regra de um morador é ter acesso a todas as portas, a todos os dispositivos. O morador não tem limite, né? Ele pode entrar, isso aí óbvio, né? Tem prédio que tem bloco A, B, C. O morador do bloco A só pode entrar no bloco A, do B no bloco B e assim sucessivamente. Então, isso aí também faz parte das rotas de exceção. Agora, por exemplo, piscina. Aí no teu condomínio tem uma piscina coberta que só pode ser usada até 10 da noite. Ou descoberta também que só pode ser usada até 10 da noite. Academia só pode ser usada até 10 da noite. Então, tudo isso é desenhado como rota de exceção. A gente coloca a regra no sistema de que aquela porta não libera acesso depois das 10 da noite. Rota de exceção. Ah, mas, Valter, crianças. Pessoas abaixo de 15 anos só podem entrar na piscina ou academia acompanhada de um adulto. Maravilha! Então, a criança tem acesso aos dispositivos. Entra e sai. Circula na área comum. Mas, naquele dispositivo, o dedo não funciona. Quando o dedo não abre. Por quê? Precisa de um dedo de um adulto irresponsável interagindo naquele controle de exceção. Então, isso é o que a gente chama de rota de exceção. É fundamental para garantir segurança no acesso desses ambientes. Se você tem aí no teu condomínio muitas crianças e busca protegê-las, talvez uma característica é o criança protegida que você bloqueia a saída e controla a saída. E, se você tem muita área comum e quer controlar com mais detalhe esses ambientes, a rota de exceção... Inclusive, a rota de exceção serve para controlar a diarista. Imagina que no teu apartamento você recebe a diarista toda quinta-feira. Então, você cadastra a diarista no aplicativo, cadastra lá a face dela, ou cadastra a biometria dela, tudo normal. Mas você garante o acesso automatizado exclusivamente na quinta-feira. Então, quinta-feira, das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, ela bota o dedo na biometria, ela entra, sai e circula normalmente. Na sexta, não. Na quarta, não. Na segunda, não. Na terça, não. Na quinta, não. No sábado, no domingo também, não. Ah, Valter, mas e no dia que eu viajei e eu quero que ela venha num dia diferente? Ok, nesse dia ela toca o interfone. É um dia diante de toda a demanda. Ou seja, 90% dos acessos dela vai ser automatizado e eletrônico. O que leva a segurança... Gente, é isso que os moradores muitas vezes não percebem, não entendem. Ah, vou cadastrar a biometria da minha empregada? É um baita de um preconceito. Uma grande bobagem, fala isso. Uma grande bobagem. Você tem que cadastrar. Se o teu empregado tá com a biometria cadastrada pra funcionar naquele dia, imagina que tem uma empregada que vai todo dia, segunda a sexta. Sábado eu não quero que ela vá. De noite eu não quero que ela entre. É segunda a sexta, das 8 às 18. Chegou segunda-feira, às 7, não entra. 8, entra. Às 18 horas, não entra. Então você cria toda a rota de exceção e garante esse acesso. E por que que é uma bobagem? Porque se é 8 horas da manhã, imagina que tua empregada tá cadastrada, das 8 às 18, segunda a sexta. Aí vamos lá, uma segunda-feira, 8 e 10, a portaria liga pro teu apartamento e fala Seu João, tudo bem? Aqui é da portaria, chegou a sua empregada, Dona Maria. Posso liberar o acesso? Gente, entenda uma coisa. Se você é morador, você cadastrou tua empregada, todos os dias ela entra e sai pela biometria sem problema nenhum. De repente eu te ligo e falo assim, Olha, Dona Maria chegou, posso liberar o acesso? Você vai falar, ué, mas a Dona Maria tem a biometria cadastrada, ela pode entrar automaticamente. Ó, se liga, deve ser bandido se passando pela Dona Maria. Gente, isso é clássico. Se você não tem ela cadastrada, todo dia eu te ligo, todo dia você autoriza e na segunda-feira não vai ser diferente, você vai autorizar. E alguma pessoa se passando pela pessoa que você acha que é, ou seja, é empregada. E aí naturalmente vai entrar, vai te render, vai te roubar e você autorizou a entrada dela. E agora, como é que a gente resolve isso? Você falou, pode liberar. E aí, como é que a gente resolve essa situação? Então, quando você tem a sua empregada, a sua diarista cadastrada, o fluxo normal é a entrada eletrônica. O dia que eu te ligar pra poder te solicitar a autorização do acesso dela, você vai identificar uma situação estranha. Naturalmente, fala, ué, mas ela tá cadastrada, por que que ela tá tocando o interfone? Vê direito, se não é um bandido se passando pela empregada. Gente, fica atento. Dica de segurança, protege as crianças, rota de exceção, controle de empregados e funcionários do seu condomínio. Essa é a solução, tá bom? Espero ter ajudado com esse conteúdo. Compartilha esse conteúdo com os moradores, com o vizinho, com todo mundo aí no seu prédio. E não se esqueçam, Minha Portaria, mais segurança em primeiro lugar, tecnologia e economia. Se será inscrito no canal da MinhaPortaria.com, se inscreve. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho